Aqui mostra a primeira viagem que nós fizemos para o Natal, né? Foi uma viagem muito gostosa, a gente passeou bastante, conhecemos vários lugares. Bom, Natal é um sonho, né? Natal é um lugar muito bonito, muito gostoso. Aí eu mostro o livro que eu fiz falando de Natal há 20 anos atrás, né? 20 anos atrás eu editei esse livro e lancei lá no Japão. E hoje estou de volta aqui, conhecendo, passeando, né? E foi depois dessa viagem que a gente resolveu morar em Natal, né? A Márcia é um sonho de pessoa, meu anjinho, minha alegria, né? A gente se divertiu muito, passeou muito. Eu digo que andar comigo é assim, se você não rir, eu devolvo o dinheiro, né? Se você não der risada, se você não se divertir, eu devolvo o dinheiro. A gente conheceu muitas pessoas, né? Muitas coisas legais. Essa mulher aí, ela trabalha lá na praia de Genipabu, né?